Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal E hoje eu trouxe um jogo novo pra vocês junto com um desafio O desafio hoje é o seguinte, cada vez que eu morrer nesse jogo aqui Ben and Edge, é um jogo de zumbi aqui que tem que passar nos desafios aqui Eu já até mostrei lá na page, você que curtiu a page você sabe desse jogo Então, se você não curtiu, passa lá na page, tá aí na descrição E o desafio é o seguinte, cada vez que eu morrer eu vou passar um pouco de pasta no meu rosto, beleza? Bora começar, então bora lá, vamos começar aqui Já comecei ruim, cara Mal começou E eu já comecei mal Vambora Ixi, caralho, que eu sou muito burro, cara Passei com o dedo que eu clico no mouse Caraca, isso aqui arde, tá ardendo meu olho Boa, moleque Vamos honrar, vamos honrar Eita, porra Caralho, a bola passou por cima do cara Deve vir pro outro lado Uh, moleque Uh, gostou, né? Eita Eita, por baixo Caralho Cabeça do bicho voou, cara Pega o checkpoint, pega o checkpoint Caralho, vai piruleta, vai Eita, a lâmina vai pegar no pé do cara Eu tenho que passar da fase, hein? Vamos lá Vamos lá, piruleta Piruleta Eita, pera Espera, espera Tem que ir na calma Vai na calma, moleque Vai na calma que aqui tá valendo o título da Copa do Mundo Eita, ia caindo Corre, corre Ah, também não bem Eita Passa, passa, passa Eita, que cagada da porra E aqui agora Como é que eu passo isso aqui, galera? É com a cabeça Ah, moleque Uma galinha Posso ficar nessa galinha, vai Tudo Eita Eita, quase que eu caio Vai, pega o checkpoint Pega o checkpoint Ah Uh Bora Meu olho tá ardendo, ó, cara E a pasta também arde no rosto Vamos lá, vamos lá Uh Como é que a gente sabe que tá perto, tá longe E é muito escuro, cara O mapa é muito escuro Vai, moleque Vai Vai, piruleta Ai, caralho Você é burro Que coisa absurda Puta, que pariu, mano Caiu de besta agora Nem consegui pular Vambora Vai, vai Só vai, só vai 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 na calma Que dá certo Aqui é um jogo Aqui é um jogo De paciência É um jogo De paciência Não, não tinha nada No chão, não, cara Mas não vai Mas não vai Os piores São os que Passam perto do olho Que arde pra caramba Mas não tinha nada Ali, não, cara Sacanagem Isso aí Isso aí é a malandragem do jogo Querendo que o Nate Pag Que desafio de besta Eita porra Ia caindo de novo Vai, vai, vai Vai na calma Boa Passou do primeiro Vai Ah, moleque Ah, com a cabeça de novo Gostou, né, safado Vai, vai Vai, moleque Uhul As galinhas Matam essas baitolas Todinha Eita Eu nem vi Ai, caralho Porra Como é que eu vou passar Daquilo ali, cara Passar aqui perto do olho Ó Pardê mesmo Essa merda Pardê mesmo Vai, 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 vai Caralho Não dá tempo Cara A few moments later Tá pegando fogo Esse caralho Aqui, mano Caralho Caceta Esse só pré Pior, mano Porra Vai, vai, vai Caralho Passa, passa A cabeça Piruleta Passa, passa, passa Talvez dá pra passar Com essa cabeça Velha aqui, mano Que pariu, mano Difícil demais Essa porra Eita Passei 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 Ah Como é que eu vou jogar a cabeça pra mim Se eu tô só com a cabeça Fodir Deu ruim Caralho Perto do olho Caralho Essa porra arde pra caceta no olho Vou passar dessa merda Eu tenho que Me ligar aqui Como é que eu vou passar daquele segundo Tem que me abaixar Eita porra Ah moleque Vamos ver aqui agora Ai Porra, passei Ah moleque Que malandro doido Ah GG Caramba, até que enfim Acabou o sofrimento É isso ai Pode chorar Que eu passei Que porra Que porra que eu fiz Que merda que eu fiz Que merda que eu fiz Tô passando nos piores cantos Cês tão vendo ai Essa parada ai Tá do mal Bora porra Bora Bora Chupa Ai Caramba 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 Ai Caramba Tá ardendo demais Quase 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 Boa 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 Ai Caralho Minha cabeça caiu lá pro outro lado Minha cabeça caiu lá pro outro lado Minha cabeça não serve Não tem mais nem onde passar mano Boa 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 Galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado ai Se você gostou não esquece de deixar aquele teu like ai Se você quer que eu tente passar dessa merda aqui de novo Deixa o teu like ai que eu volto aqui e tento de novo Mas hoje não da mais não cara Olha como é que eu to aqui Ó Olha ai Caralho Parece que eu sofri foi um acidente Cara ó Ó Caceta Tá feio o negócio Bicho tá feio Valeu não esquece de deixar o teu like ai Tamo junto Fui Esse vídeo ai Esse jogo ai vai ta na descrição Se você quiser baixar Se você quiser fazer qualquer coisa ai com ele Não baixa essa merda aqui não Isso é uma desgraça cara Isso aqui acaba com a vida de qualquer um Valeu Fui Amém Amém Legendas por TIAGO ANDERSON